Eu fico aqui, não incomoda. Não, você sabe que a gente não vai lá fazer isso. Porque sim, porque pediram. Se a pessoa te dá uma informação muito precisa do que ela quer, só que você não tá aprendendo também de compartilhar, entendeu? Não cansa isso, cara. Só te dá um sol. Pare pra relaxar Deixa o mundo se virar Pare pra reparar Como é bom você já Jogue as pernas pro ar Dê um grito e só por gritar Dê um abraço no mar Põe a alma pra lavar Ai, 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 ai Faça o que te der prazer Ai, 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 ai Ame quem amar você Chore sempre que tiver Um porquê qualquer Mas seja o que for você Deixe o pelo crescer Tire a roupa e sem sofrer Pode sair do tom Pode barba com batom Mande flores pra alguém E depois dê parabéns Só por ela existir E te fazer sorrir Ai, 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 ai Faça o que te der prazer Ai, 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 ai Ame quem amar você Chore sempre que tiver Um porquê qualquer Um porquê qualquer Mas seja o que for você 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 Ai, 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 ai Faça o que te der prazer Ai, 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 ai Ame quem amar você Chore sempre que tiver Um porquê qualquer Mas seja o que for você 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 Você